É importante ressaltar que a empresa pública de Itu foi privatizada, inclusive me parece que tem a gestão do prefeito Herculano, que é marido da deputada Rita Passos. A família Passos privatizou a água em Itu, que lhe levou a esse caos. Então ela fala do drama, mas ontem nós fizemos um debate aqui na Assembleia Legislativa e o Carlos Munhoz, deputado líder do governo, estava na tribuna brigando muito com ele em relação à questão da água, ele disse o seguinte, olha, a oposição quer resolver a questão da água em São Paulo só com saliva, só fazendo críticas. Então eles tentam desqualificar qualquer tipo de manifestação aqui e principalmente nos movimentos sociais, e a gente acompanhou a luta de vocês. Então eu vou chamar o Engenheiro Darcy Brega, que está inscrito aqui também, para fazer uma intervenção. Vamos estudar essas pedidas todas que estão sendo anotadas aqui, e a gente no final vai fazer esses encaminhamentos, tá bom? Darcy, boa tarde, obrigado, meu nome é Darcy. Eu estou, nesse final de mês, estou me desligando da Sabesp, depois de muitos anos de sabedoria, 35 anos de sabedoria. Eu pedi a palavra só para recortar para vocês, contar para vocês um depoimento de um colega meu, chamado Dr. Gert. Quando eu entrei na Sabesp, eu vim, Dr. Gert já era um grande sacudadista, daquela turma da velha guarda. E nós fizemos, nos últimos cinco meses, pela A.P.U. Nós construímos uma aviança que a gente chamou de Círculo de Diálogo de Base Restaurativa. Convidamos a professora Linha, disse que para nos ajudar, fizemos todas as lideranças das entidades, de Citaema, etc., numa mesa redonda, e dissemos o seguinte, e agora? E aí construímos esse, essa, e um documento que foi entregue recentemente para o presidente da Sabesp, e o secretário dos rígitos, enfim. Na Carta de São Paulo e na Academia Brasileira de Ciências, são cientistas. Mas o Dr. Gert teve um papel dele que foi absolutamente fundamental, porque a partir do decoimento do Dr. Gert, nós construímos as ações emergenciais, parte das ações emergenciais, parte por conta da marca. Porque a marca tem lá um grupo chamado A Cris da Água em São Paulo, e eu acompanho esse grupo, e eu falo, não é impossível, porque essa mãe se está falando, não é possível, não é possível, até eu vi que era possível, depois, uma pessoa que não entra no saneamento, enxergar, além daquilo que a gente que está lá dentro, enxerga. Então, essa cerveira, eu comprei a dizer. Mas, por exemplo, o Dr. Gert, e eu pedi, numa dessas reuniões, eu falei, Dr. Gert, o senhor pode dar o depoimento? E ele diz o seguinte, na década de 70, por aí, ele foi pessoalmente responsabilizado responsabilizado por 172 mortes, o velho tifoide. A situação era a seguinte, a pressão era muito baixa, a infraestrutura de água era muito deficitária, a água chegava, isso foi na região do Jardim Japão, chegava muito fraquinha à noite, raramente, e as pessoas, para poder pegar essa água, conseguir armazenar essa água, elas faziam uns buracos no chão, colocavam barril de 200 rios, balde, e a água chegava e ficava estocada ali. Depois, eles corriam, quando podiam, pegavam um balde, levavam a tranquilo. A região, é uma região extremamente, é, segundo o Dr. Gert, extremamente deficitária do ponto de vista do desgotamento sanitário. Então, não tinha colher, rua, rua era muito deficitária. Jardim Japão era na saída ali, de barulha, de papel do Dias, daquela região. O importante não é a região, o importante é que eu vou falar do ponto de vista da situação. Então, a região é muito deficitária do ponto de vista do desgotamento sanitário. Então, assim, poças, lançamento a céu aberto, e já naquela época, no verão, tinham grandes tempestades no fim da tarde. E era uma região baixa, que tinha, então, alagamentos. E esses alagamentos faziam com que os esgotos fluíssem para esses baldezinhos, essas... Aí começou o surdo de ferro de corte acionarem a Secretaria de Estado da Saúde, a região sanitária, enfim, e não se descobria a causa que estava sendo, então, atribuindo a água da sabeste, a água potável. E, na época, não sei se eles eram sabéssemos, mas era uma companhia de saneamento da época. Com o arco, alguma coisa assim. E o Dr. Gert, ele começou a ficar apavorado, ele ia de ponto em ponto da estação do tratamento, ele ia para o reservatório, ele ia para os pontos de rede, ele ia na casa das pessoas, fazendo coleta, ele próprio, e ele constatou que a água era de boa qualidade, estava clorada, e as pessoas morreram. Depois da centésima, a morte, ele descobriu o que era essa condição de chuva intensa, abastecimento deficitário, condição de desportamento sanitário deficitário, e uma ausência de um processo de vigilância de controle sanitário que fizesse, que desse conta desse tipo de necessidade. Conclusão, e o que eu vou deixar para vocês pensarem, quantas pessoas existem hoje vivendo na região da portuguesa de São Paulo, nas mesmas condições daquelas pessoas lá do Jardim Japão, daquela época? Vocês têm ideia? vocês já andaram aí pelos... Então, nesse documento que nós entregamos ao governo, uma das... na primeira medida é o seguinte, não pode tirar mais água do manancial do que entra. Não sei se eu estou correndo. A segunda medida é, não pode tirar mais água do que entra, mas se deve manter o nível do reservatório que faz a captação de tal forma a manter a integridade dos equipamentos. Por quê? Se o nível da água baixa começa a ter problema com equipamento, você pode perder o equipamento, são equipamentos enormes, aí você pode ter água e não ter o equipamento para fazer. Essa é a segunda condição. A terceira condição é estabelecer um exército hoje, funcionários públicos federais, estaduais, municipais, zonas, movimentos sociais, eu, você, treinarmos todos para fazer vigilância sanitária e controle sanitário. É assim, você vai ter 20 casas para você ver. Então eu vou lá todo dia, vou na casa, como é que dá, dona José? Tudo bem? Como é que está a água aí? Faltou? Não faltou? Que água você está usando? Porque quando falta, a pessoa usa qualquer coisa. Bebe até gasolina. Então, é aí. E outra coisa, é uma coisa que tem que ser absolutamente razoável. É assim, o que você não pode fazer, o que você pode fazer? Não adianta fazer tese de doutorado para levar para a dona Maria. Então tem que ser um treinamento, seja expedito, rápido, eficaz, eficiente, que seja mantido, que as informações fluam para o centro de controle de vigilância sanitária, que tenha ação imediata em relação ao que se vai fazer em casos de surgimento de focos, como a Marta hoje levantou aqui. Eu pergunto quem tem as autoridades sanitárias do país, do Ministério da Saúde, do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, dos municípios em geral. nós aqui, cidadãos, a gente sabe disso. A quarta medida, urgente, urgentíssima, de grande é organizar um programa de comunicação social, e hoje com internet, com Twitter, que você tenha a comunicação fluindo em tempo quase real de receber informação que está acontecendo e passar informação para essas pessoas que foram treinadas para que se tenha uma medida absolutamente urgente e rápida com relação ao evento ou ao voto ou ao que ele. A quarta ou quinta é se organizar a defesa civil para o que deve ter. E a última, um treinamento urgente e mobilização das forças de segurança pública para agir em casos de tensão social sem violência. Porque julgar a bomba na cara dos outros, eu não aguento mais de ver na televisão, eu ligo na televisão, o Estado que deveria acolher e proteger o cidadão joga a bomba. E, portanto, eu acho que deveríamos hoje ter uma ação absolutamente assertiva, rápida, para que as forças de segurança, todas as forças, possam ser capacitadas, treinadas para agir em um ambiente de paz. Nós não vamos sair dessa crise com violência. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. As autoridades têm esse documento, que é muito mais extenso do que isso, mas, se nada disso acontecer, que bom, mas se vier acontecer, seja o senhor Boninho, que está preparado. É isso, Obrigado a todos. Chamava-me a ver o que eu quero.